Vamos fazer o primeiro depósito na conta de algum inscrito arruerá, usando, é claro, o cupom SORT que dá 40% de bônus. Aí logo depois a gente já vai fazer uns reacts de alguns vídeos que a gente já postou no canal, pra galera que não assistiu e também pra gente trocar aquela ideia enquanto assiste o vídeo, às vezes eu lembro de alguma historinha e tal. Mas antes, mostra o que rolou. Você apareceu na live oficial, sim! Na live do Gal, na live do A1 Pixel, na live oficial da Blast. Não mostrou muito o meu rosto, porque na hora que a câmera tava tirando o zoom, cortou, apareceu do meu nariz pra baixo. Mas eu percebi que vocês repararam que era eu e o Gal, na transmissão dele, falou Olha, é o Saulo, é o Saulo. O vídeo já tá no canal lá, quem quiser conferir. Mas... Mas eu vou assistir daqui a pouco, de qualquer forma. VSM333. Tá aí VSM333? Ele tava comentando sobre o perfume do puro voodoo, velho. Tava interagindo na live. Mandou, boa noite, guys. Salve. Sou mais herói que... Saulão Major tá como? Tá bom demais, meu lindo. Que é uma energia surreal. Cupom sorte, 40% de bônus. Vou depositar 92 dólares pra ele. 92 vai virar 128. Por que 92, Saulão? Porque é 50 mais 42 do Chorim. Na pior das hipóteses, a gente vai abrir uma caixa Saulo, que é 58 dólares. Então a gente já tá colocando o Chorim invertido junto. E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade, apenas para quem depositar neste mês de maio no csgo.net, usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar, é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito, usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Saulo, não aguento mais profitar com o cupom SORTE. Já está ficando chato. Eu aceito profitar infinito. Não, calma lá, velho. Calma lá. Que porra. 128 dólares, porque a gente usou o cupom SORTE. O cupom SORTE deu 40% de bônus. Pode ser uma Shadow Bright Water? Pode ser uma Shadow Bright Water. E o que a gente vai fazer? Três DOL. Três DOL, três tiro de três DOL. Um. Dois. E a gente vai lá ver o Provébile depois. Três. Ai, é o Beitas? É o Beitas? Vamos dar uma olhadinha nesses três Provébile Faire. 66, 54, 79. Mano, ele estava querendo essa daqui de 160. Vamos atrás daquilo que ele já estava querendo. 160. Ele estava querendo essa daqui já, mano. Aqui, ele estava tentando pegar ela. Vamos atrás dela, então. Ai, meu Deus do céu. Pá. Pum. E agora, em tese, é o Tei, velho. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos Provébile. Tranquilinho, tranquilinho. 93. Pá. 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 Pum. E, mano, aqui vai ter que ser o Tei de qualquer maneira, velho. Senão, a gente não vai ficar com... 90. Pá. Pum. Fiz só o Pá Pum, velho. Só o Pá Pum. 41, 34. Mano, eu vou dar o Tei já de uma vez. Porra, 15%, velho. Tei. Deu bom. Meu Deus do céu. Deu bom, cara. Caralho. No. Tá lá. Vamos, clã. CSGol.net com boa sorte. 40% de bônus no seu depósito. Você ainda participa do sorteio mensal, sorteio relâmpico e tudo mais. Mano, é exatamente esta faca que ele estava querendo. Antes da gente entrar na conta dele, a gente já tinha visto aqui, ó, que ele já estava tentando pegar essa faquinha. Agora, resolvemos o problema dele. Resolvemos o problema dele. E ainda tem 58 dólar aqui, mano, que a gente vai em busca de uma luva. Pum. Mano. Eu acho que eu vou nessa poça em Tei. Em Tese, agora era pra ser o Tei, velho. Deixa eu ver uma coisinha. Se eu teria pego. Aqui era pra ter sido o Tei. Ah, era pra eu ter pego. Era pra eu ter pego, velho. Pum. Era pra eu ter pego. 80. 85. Meu Deus. Olha esses últimos três Proveble Fair. Olha esses últimos três Proveble Fair. 80, 85, 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para, 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 para. Porra, se eu tivesse ido na minha estratégia inicial, velho. Mas tá bom demais, tá bom demais. Ganhamos uma faquinha pra ele de 850 reais. csgol.net cupom sorte, tá bom? 40% de bônus no seu depósito. Se eu tivesse seguido a minha estratégia, tinha pego, velho. Era a faca que ele já queria. Talvez, talvez essa seja a faca que ele tava sonhando em conseguir. Ele tava tentando pegar ela antes da gente entrar na conta dele. Então, pô, meio que realizamos. Não vou falar o sonho do inscrito, mas realizamos um desejo do inscrito, velho. Então, esse vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos Profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo. E vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.